Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e três notícias abrem o dia do esporte hoje de uma forma maravilhosa, como pode se dizer, né? A primeira é que o esporte, ele fez o pagamento de dívidas que ele tinha com os atletas e com os funcionários, ou seja, o esporte tinha uma dívida muito grande e ele quitou essa dívida com o clube, com os jogadores, com os atletas do time principal, também com os funcionários. Eu vou estar falando sobre isso, Cáceres, Cáceres já chegou na Ilha do Retiro, já está treinando e é o novo reforço do esporte em Recife, provavelmente vai ser anunciado hoje, eu vou estar falando sobre isso e também Estefan Pino, Estefan Pino, o famoso Galalau, pode ser o novo reforço do esporte, pode ser anunciado também ainda hoje, eu vou estar falando essas três informações que são três excelentes notícias para a torcida do esporte, mas antes de falar qualquer coisa, cara, se você não está inscrito aqui, não perca tempo não, clique no botão de inscrever e deixe o teu like que a gente está trazendo informação do esporte todo dia, meu amigo, é pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, entrevistas, tudo do esporte, cara. E uma notícia muito boa é que o nosso canal está começando a ter uma notoriedade maior, inclusive, quero agradecer ao Diário de Pernambuco que fez uma citação ao canal do Luna, vocês estão vendo a imagem aí, então, muito obrigado pela moral, pelos créditos aí da entrevista que a gente fez com o Yuri Romão que ainda está repercutindo muito, então, vamos falar agora das notícias do esporte em Recife. Então, seu Amaro, o senhor indica a Solar 2.0. Indico, indico sim. Pode fechar com a Solar 2.0 que eu garanto. Esse é o cara. Solar 2.0, todo mundo ganha. Primeiro, vamos falar do Cáceres. O Cáceres é o novo contratado do esporte em Recife, a gente já vinha falando aqui que esse jogador já estava acertado já e ontem saiu uma foto, vazamento de uma foto, onde o Cáceres, ele já está no CT do esporte, já fez exames médicos, já vestiu, inclusive, a camisa do esporte, já está treinando com o elenco principal, é o novo reforço do esporte em Recife. Esse jogador, ele vem por empréstimo, vai ficar até o final de 2022, ou seja, vai jogar a temporada inteira 2022 pelo esporte. Para mim, foi uma excelente contratação esse jogador, porque é um jogador que agrega muito, é um jogador que além de ter muita raça, um jogador de ter muita marcação, ele também tem uma técnica inteligente, é um jogador que ele consegue pensar o jogo, talvez ele seja aquele primeiro volante que o esporte há tantos anos está procurando, é um jogador que consegue ter essa característica de organizar o jogo, inclusive em situações muito difíceis do jogo. Ele consegue acalmar ali a partida para o seu time e também tem uma excelente finalização. Um jogador que, apesar de não ser um goleador nato, mas ele sabe fazer gols, ele tem uma técnica bacana, sabe bater falta, o esporte precisa de batedor de falta, então é um jogador que vai agregar demais. Esse jogador, ele já está contratado pelo esporte, só falta agora o anúncio oficial nas redes sociais, mas o Cáceres chega, inclusive, para ser titular. Na minha visão, foi a melhor contratação do esporte até o momento, torcei para que esse jogador dê muito certo e dê bons frutos para o esporte. A outra informação que, para mim, é uma excelente informação que saiu ontem é o seguinte, vocês lembram que o esporte tinha feito um acordo com o elenco principal ano passado para uma redução de 30% do salário? E ele só pagaria esses 30% se o esporte permanecesse na Série A e pagaria com aquela premiação, acabou que o esporte foi rebaixado. Porém, o Yuri Romão, ele informou que no dia de ontem, ele fez o pagamento dos 30% que foi acordado, ou seja, com o elenco principal, desde que a gestão do Yuri Romão entrou, ele não tem mais dívidas. Ele pagou o salário de dezembro ontem, pagou os 30%, pagou o 13º, não só dos atletas, mas também dos funcionários. E lembra daquela dívida que o esporte tem, que faz com que ele não possa escrever jogadores? O Yuri Romão informou que ele já tem a grana para pagar, ele só não pagou ainda, por quê? Porque esse órgão, ele só começa a funcionar novamente no dia 15 desse mês. Então, a partir do dia 15, é que o esporte pode pagar essa dívida aí e finalmente voltar a escrever jogadores. Então, o Yuri Romão, ele está se mostrando, como eu já falei aqui, um excelente gestor, porque ele está conseguindo aí equalizar as dívidas do esporte. Outra informação que me deram também é que os funcionários que estão sendo demitidos, estão recebendo a sua rescisão, aí você pode pensar, ah, Felipe, isso é o mínimo, exatamente, é o mínimo. Porém, não vinha sendo feito há muitos anos. Geralmente, os funcionários eram demitidos e aí tem que ir para a justiça buscar os seus direitos. Mas o Yuri Romão, com a sua gestão, está pagando todo mundo. Ou seja, nesse momento, o esporte, ele está em dia com os seus compromissos com os atletas e com os funcionários. E tenha certeza, isso faz uma diferença gigantesca para que o esporte inicie uma temporada com o pé direito. E isso mostra também para as pessoas que estão chegando, para os atletas novos e funcionários que estão chegando no esporte, que o clube está com credibilidade, o clube, ele está realmente investindo para que dê tudo certo. Isso é muito bom, porque os jogadores já chegam num bom clima, todo mundo com dinheiro no bolso. O clima é lá em cima e vai ajudar com certeza para o esporte fazer uma excelente temporada. Então, fica aqui, meus parabéns aí para a gestão do esporte Recife, que está cumprindo seus compromissos e está pagando em dia. E a outra informação que saiu ontem é que o Stefan Pino, Stefan Pino é o novo reforço do esporte Recife. O que é que aconteceu? Stefan Pino, ele é um chileno de 27 anos, 1,99m, ou seja, é o famoso galalau. É um jogador que consegue fazer muitos gols de cabeça, ou seja, é um jogador que realmente ali, na pequena área, se sobrar para ele de cabeça, não tem como competir, o cara vai lá e decide. Saiu essa informação ontem de que o Stefan Pino estava sendo contratado pelo esporte. Logo em seguida, o presidente Yuri Romão informou aos repórteres, alguns repórteres que entraram em contato com ele, de que esse jogador não vinha para o esporte, ele não estava sendo negociado, ele tinha sido até colocado na mesa, lá como um dos nomes para ser investido, só que o esporte não ia fazer essa contratação. Só que algo estranho aconteceu. Várias pessoas entraram em contato com o Stefan Pino pelo Instagram, vários torcedores do esporte, eu também entrei em contato com ele, e ele me respondeu que ele não negou. Ele falou que é o empresário dele que estava definindo isso, mas que ele estava aguardando as informações. Então, se ele não tivesse sido contratado, ele ia negar naquele momento. Só que aí, logo depois, o Vinícius Calado, repórter da CBN, ele trouxe as seguintes informações para a gente, confirmando que, de fato, esse jogador está chegando. Leiam comigo aqui na íntegra o que o Vinícius Calado falou. Depois da confirmação de antecipação do repórter Matheus, as negociações do esporte com o centroavante Stefan Pino conseguia apurar. Valor pago ao Santiago Morning, que é o time onde ele faz parte pelo empréstimo, já está acordado. Ou seja, o esporte já acordou o pagamento do empréstimo do jogador. Não é um jogador que vem de graça. Salário do atleta também já foi fechado. Jorge Andrade está à frente das negociações. Jorge Andrade, ele é o executivo de futebol do esporte. Aí continua, a expectativa é de que o negócio se concretize e Pino chega a Recife até a próxima sexta-feira. Florentin analisou o material do atacante e aprovou. Pino tem 1,99, já balançou as redes contra o Florentin, já jogou contra o Gustavo Florentin. O gol foi no empate entre o Concepcion e o Atchupato, por 1x1 em 2019. Ou seja, é um jogador aí que o Florentin conhece, é um jogador que foi aprovado pelo Gustavo Florentin e é um jogador que vem para fazer sombra para o Mikael, com certeza. É um jogador que vem ali para disputar a vaga com o Mikael. E o esporte, de fato, está precisando de um centro-avante ali, no mínimo, para ser reserva do Mikael. Porque o esporte hoje, ele não tem um centro-avante. O Treds, ele foi devolvido, ou seja, o contrato dele finalizou com o São Paulo, está livre no mercado. Então o esporte, ele não tem mais um centro-avante ali para fazer frente para o Mikael. Eu vou torcer para que esse negócio, de fato, se concretize, pelo que o Vinícius Calado falou. E ele tem muita credibilidade. O negócio já está adiantado, é o novo jogador do esporte, vem por empréstimo. Torcer para que ele dê certo, né? E mais um gringo, né? Agora, provavelmente, o esporte vai fechar a cota de gringos que ele tem ali para contratar. E agora ele vai focar realmente na temporada. Torcer para que esse jogador dê certo. Torcer para que ele faça muitos gols e ajude o esporte na temporada 2022, tá bom? E, cara, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Deixa aqui o teu comentário se você gostou da contratação do Stefan Pino. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.